58 estudantes universitários de diferentes cursos vindos de 33 municípios catarinenses participaram da sétima edição do programa Estágio Visita na Assembleia Legislativa. Durante quatro dias, os jovens têm a oportunidade de conhecer de perto o dia a dia do parlamento e as atividades dos deputados estaduais. Fiquei muito feliz quando eu vim nas redes sociais e logo resolvi me inscrever e falei com o deputado para poder vir para cá e vivenciar essa experiência, uma imersão dentro da LESC, uma oportunidade única para nós acadêmicos poder estar aqui pertinho do parlamento catarinense, sem dúvida poder conhecer mais, poder aprender mais, estamos cheios de expectativas do que a gente vai vivenciar nesses dias. A iniciativa do programa é da Escola do Legislativo, mantida pelo parlamento catarinense. Cada deputado tem o direito de indicar dois universitários e nós fizemos da Escola do Legislativo uma abordagem pelas redes sociais da Assembleia, por comunicação com os centros acadêmicos, com os centros de ensino das universidades, para que a informação de que esse projeto existe fosse mais ampliada. Muitos universitários procuraram os deputados para solicitar que fossem indicados e aí assim a gente inverte a ordem, a sociedade que vem até o Poder Legislativo, vem até os parlamentares para solicitar que participe de um projeto que a Escola do Legislativo desenvolve. A primeira atividade dos estudantes foi acompanhar a palestra do advogado e professor de Direito Constitucional, Rui Samuel Espíndola, que falou sobre os 35 anos da Constituição Federal. A Constituição garante a democracia e essa Constituição na história do Constitucionalismo Mundial é a Constituição mais importante, mais democrática do último quartel do século XX e ela marca o maior período de estabilidade da história republicana brasileira. Nesses 35 anos, a resistência da Constituição, estabilidade e a resistência nos últimos 5 anos, onde tivemos ataques às instituições e à Constituição e os órgãos encarregados de fazê-la cumprir, como o Supremo Nacional Federal, resistiram e estamos aí. Os estudantes puderam participar de várias atividades do Parlamento. Estiveram na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, acompanharam as sessões em plenário e uma audiência pública que reuniu centenas de servidores públicos e sindicalistas no Palácio Barriga Verde. A agenda extensa incluiu também outras palestras de oficinas, visitas às dependências da sede da Assembleia Legislativa e conversas com parlamentares, entre eles o presidente, deputado Mauro de Nadal. Tirar desse contato para eu passar para os meus colegas, para os meus amigos, que eu venho de uma cidade interiorana de 7 mil habitantes e eu sei que cada um daquela cidade ia gostar de dar essa experiência e agradeço a todos da LESC por proporcionar isso para a gente. E agora eu tive essa conversa com o presidente, o presidente que nos acolheu muito bom, muito bem, aliás, e eu tenho muito a agradecer esse abraço caloroso que ele pôde trazer para nós. Esse momento deles estarem aqui aprendendo, conhecendo, trocando experiências com os próprios deputados e com toda a equipe técnica da casa, é algo que para o parlamento é muito importante porque nós estamos fazendo com que essas pessoas acabem tendo gosto pela política e ajudando a fazer esse processo de construção de dias melhores para Santa Catarina e para os catarinenses. O último dia do estágio visita começou com uma palestra da diretora da Escola do Legislativo e ex-deputada estadual Marlene Fengler. Ela falou sobre a participação das mulheres na política e também sobre a estrutura organizacional da Assembleia Legislativa. É um espaço grande, tem quase 2 mil servidores, então é realmente uma estrutura muito grande que precisa ser bem organizada para funcionar como ela deve, para que a Assembleia possa prestar o melhor serviço possível para os cidadãos, que é para isso que ela serve, para isso que os deputados estão aqui e os servidores também. O restante do dia foi dedicado a um dos destaques da programação, aula e oficina em que os estudantes aprenderam a elaborar projetos de lei e a importância deles. A instrutora foi a chefe adjunta da Consultoria Legislativa do Parlamento. Eles vão trazer não só as demandas das regiões em que eles vivem, mas o olhar técnico de estudante de final de curso, da sétima fase em diante, para essas questões. Então eles chegam aqui com bagagem de informação, eles chegam aqui com vivência, eles chegam aqui com um olhar técnico para a lei. Às vezes, quando a gente faz política, a gente olha para o projeto como um ser político, mas o projeto de lei precisa ser técnico, a gente precisa conhecer a técnica, conhecer a vivência, conhecer os assuntos para legislar sobre ele. Os participantes se dividiram em grupos e levantaram várias ideias. Uma delas é com relação ao Bolsa Atleta, que hoje atende jovens de 12 a 18 anos. Eu faço parte de um projeto social esportivo e os nossos atletas, na maioria, são menores de 12 anos. A gente tem um atleta de 10 anos que vai disputar o Mundial em Abu Dhabi e hoje não tem direito ao Bolsa Atleta por não ter a idade mínima. Outra questão que a gente levantou foi relacionada a uma colega minha, que hoje é mãe. Uma das suas filhas tem TDAH e ela tem que entregar um laudo comprovando a situação da filha na escola todo ano. Isso é burocracia, isso gera custo, é bastante dificultoso. E eu acho que a gente podia estar resolvendo essa questão, que é uma questão burocrática, para talvez fazer de uma forma com que ela entregue apenas um laudo para todo o ensino médio, o ensino fundamental da filha. Nós estamos montando uma espécie de proerde, mas para mobilização e conscientização em relação aos desastres climáticos que a gente está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais, considerando a mudança climática. Ele vai funcionar em três níveis, no nível fundamental, com as crianças do nível fundamental, nível médio, os adolescentes, os jovens adultos e adultos. O meu projeto é para ajudar a comunidade LGBT. A nossa ideia principal, que ainda está em construção, é apoiar a comunidade que é expulsa de casa quando se assume para os pais. Dar uma rede de apoio com, quem sabe, uma assistente social, algum apoio financeiro ou algo do gênero que possa ajudar essas pessoas a seguirem suas vidas com o apoio do Estado, o apoio do município, para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho e não fique independente de situação financeira de apoio de uma comunidade que não apoie elas, ou dos pais ou de família, que eles possam seguir o seu caminho, sendo quem são. Os projetos elaborados durante o estágio podem ter resultado prático e virar lei. Em conjunto com a consultoria legislativa, nós vamos transformar as propostas, as ideias, em proposições legislativas e vamos deixar à disposição da Comissão de Legislação Participativa da Casa, dos deputados e da Assembleia, dos deputados que tiverem interesse em aproveitar essas contribuições que os estagiários estão deixando nessa edição. A nossa intenção é que tenha o mesmo caminho que o Parlamento Jovem, que hoje nós já temos mais de 50 leis estaduais que foram elaboradas pelos jovens do ensino médio e aí a nossa ideia é também ter daqui a pouco um compêndio com várias leis aprovadas também feitas pelos universitários no estágio visita. O estágio visita terminou com avaliação positiva. Na última edição a gente teve 18, agora a gente teve quase 60 jovens participando. Então a gente percebe a adesão, percebe que os jovens são interessados, querem participar e a gente precisa só fortalecer a comunicação para que efetivamente eles venham, conheçam o Parlamento, entendam a importância do Parlamento, entendam a importância do que se faz aqui, as leis que são aprovadas e construídas aqui, regem na verdade a vida de toda a sociedade. Então acho que a gente só tem a comemorar, celebrar esse momento com esses jovens universitários aqui dentro, conhecendo o espaço da Assembleia. Os estudantes universitários saem daqui com uma visão mais apurada do papel do poder legislativo na sociedade e uma experiência que vão levar para toda a vida. Infelizmente a gente vive um fenômeno de analfabetismo político. Em muitas cidades as pessoas não conseguem diferenciar o que acontece na prefeitura, na Câmara de Vereadores e no fórum. Não conseguem discernir as diferenças e as funções de cada instituição. Então infelizmente a gente vive um analfabetismo político e não recebe esse conhecimento nem na escola nem na família de como funcionam as instituições políticas. Então esse programa é um ponto fora da curva para trazer exatamente esse conhecimento necessário. Foi uma experiência incrível para mim que sou estudante de administração pública, mas todo mundo que tem alguma relação com a sociedade, ou seja, para todos nós estudantes que queremos realmente fazer alguma mudança na sociedade. A gente aprende não só a parte institucional da Alesc, mas a gente consegue perceber as relações de poder, como que um deputado oposto ao outro consegue trabalhar no mesmo local, de uma forma civilizada, democrática. Isso acho que traz muito para nós estudantes essa noção de que não é pau-pau, pedra-pedra. A gente tem que ter essa responsabilidade de conseguir trabalhar junto mesmo, que a gente tenha pensamentos divergentes. É uma experiência ímpar, essa conexão do legislativo com os estudantes das universidades, ela é muito proveitosa. Para inserir o estudante na realidade política do Estado, inserir o estudante nas questões que são essenciais para a nossa sociedade, discutir um pouco de política, entender um pouco de como funciona o legislativo, conhecer a Alesc é muito importante.